Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo de Hill Club Racing 2, desta vez muito diferente, muito especial, porque eu vou jogar sem as mãos. Eu vou jogar com os pés itios, ó os pés itios aqui do mouse, mas até difícil de mostrar pra vocês, ó o pé, o outro pé. Vamos jogar porque eu recebi o desafio do Gold Gamer, um salve aí Gold Gamer, pra quem não tá ligado, ele joga com um pé. Eu falei com o Gold o seguinte, eu vou jogar com os dois, gente, é o que eu falei, é o Gold, um só, aí você me quebra, né? Porque eu já jogo mal com as duas mãos, aí jogar com um pé só, não vou nem conseguir jogar. Então eu vou jogar com os dois pés, beleza? Vou tentar, vou aí fazer os desafios que o Gold mandou pra mim. Vocês devem estar ouvindo de quem tá com fone de ouvido, de fundo aí, já o sonzinho do Hill Climb tá aberto, aqui o primeiro desafio que ele mandou. E pra quem não conhece o canal do Gold, dá uma olhada na descrição, que tem aí o canal do Gold Gamer, tá? Tá? Visita lá, ele joga com um pé, cara, e manda muito bem, é muito pró, dá uma olhada lá, confere o canal dele na descrição. O Gold mandou aí um donate numa live, um donate grandão aí, que apoiou bastante o canal, valeu Gold. Então aí eu aceitei o desafio dele, e também já pra gerar esse conteúdo diferenciado aqui pra vocês, né? Bom, vamos lá então dar uma olhada aqui, galera, como é que vai ficar. É o seguinte, ó, como eu não tenho uma segunda câmera pra estar gravando aqui, eu vou gravar da seguinte maneira. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá aqui, ó, eu tô com meu notebook aqui, né? Eita, olha aqui embaixo, tá o meu celular, tá vendo ali? Tá o meu celular ali, ele tá em cima de um banquinho, e eu vou ficar com as mãos pra cima, vocês vão ver aqui na Facecam, pra vocês verem que eu não tô usando as mãos mesmo. Pera aí, deixa eu só ajustar aqui um pouquinho o banquinho, agora eu vou colocar ele mais pra frente. Eita, gente, eu não treinei, tá? Isso aqui, hein, nossa, vamos lá, galera, com o pezinho aqui. Tá, deixa eu ver, deixa eu tocar no corrida. Corrida, vai. Vamos, ó, vai embora. Não, eu vou usar um pé só. Ai, não. Não, caraca, eu já capotei, maluco. Pera aí, eu fui tentar usar um pé só, vamos de novo, ó, eu falei que com um pé só não ia dar certo, pera aí. Vamos de novo. Nem viu o que eu gastei ali. Vamos lá. Bora. Bora, opa. É, usa mais só o pé pra acelerar, só o dedo pra acelerar. Eita, vamos. Ó, o Gold já terminou faz tempo ali aí no desafio. Opa. Aí, ó. Quanto tempo eu fiz? Eu fiz em 18 segundos, quase 19. O Gold fez em 15,8. É o Gold, não tem jeito. É o cara aí de jogar com o pé. É o Gold, cara. Ele joga com o pé, gente. Um, me manda bem assim, isso é louco. Vamos lá. Vamos pôr outro desafio agora. Segundo desafio aqui, galera, já tá arrumado, já tá no esquema. Deixa eu arrumar o meu celular aqui. Coitado do meu celularzinho, aguentando meu chulé aqui, rapaz. Mas bora lá, galera. Aí, obrigado você que é apoiador aí do canal que tá assistindo esse vídeo aí. Esse vídeo vai ficar exclusivo pros apoiadores aqui, beleza? Tamo junto, galera. Bora lá. Bora. Vamos lá. Ó, largada perfeita. Segura. Caraca, maluca. Às vezes eu paro de acelerar. Ai. Não. Acho que o meu dedo do pé não detecta muito bem, mano. Às vezes eu tô com o dedo inteiro ali onde é pra acelerar e não detecta. Foi. 20 segundos. O Gold fez em 15. Vamos pro próximo, galera. Vamos pro próximo. Aí, ó. 5 segundos a menos. Não tem, gente. Eu não vou chegar nem perto dos tempos dele. Vamos lá agora pro terceiro desafio, né? Agora com o carro turbinado. Vamos ver como é que eu me saio. Cara, meu dedo às vezes não detecta, mano. Eu tô falando sério. Não é possível. Será que eu tô tocando no lugar meio errado da tela ali? Com o meu dedo? Eu acho que o meu dedo... Caraca, maluco. Ele às vezes não detecta meu dedo. Papo reto. Opa! Vamos lá. Não capotando, já tamo no lucro. Ó, não detecta. Eu tô acelerando. Ai! Nossa, tá me dando uma dor nas costas já ficar nessas posições pra conseguir gravar aqui. Quanto que eu fiz? Nossa! Eu levei quanto? 6 segundos e meio a mais que o Gold, mano. Você é louco. Vamos pro próximo. Agora o último. Bora. Galera, esse cenário aqui, o Gold que fez, tá? Tanto que vocês podem ver ali, ó. Noob for noob. Ou seja, ele fez pra noobzinho, segundo ele, né? Tá ali 45 segundos. Vamos lá. Eu vou jogar. Bora. Vamos ver. Mãozinha pra cima aqui. Mano, que doideira. É de jipinho. Vamos lá. Vamos lá, família. Mano, ele não detecta o meu dedo. Às vezes eu tenho que pegar com a ponta do dedo, senão ele não detecta. Nossa, aqui é só acelerar. Ah, eu achei que precisava fazer alguma coisa. Vai, desgrama. Esse eu vou tentar de novo. Pera aí. Nossa, mas é longo, hein, Gold? Você fez o limite da pista. O limite de pista que dá pra fazer. Caraca, acelera. Ó, esse aqui o Gold me ajudou, hein, Gold? Eu pedi pro Gold fazer uma que fosse facinho. Ó, mãozinha pra cima aqui ainda, hein? Ó lá. Ó o Gold ali na frente. Ó o Gold. Ó o homem lá. Ó o homem. Ó lá o homem. Vai, Galcebo. Vai. Ah, não tem mais jeito, né? É o homem. Não tem jeito. Ó lá, ó lá. Ah! Ai, caraca. Vamos lá. Vamos tentar de novo. Vou até reiniciar aqui com o pé. Bora. De novo. Vamos. É só ficar acelerando, né? Então, bora. Eu nem reparei nas peças que tinha ali. Só peguei e abri e fui. Não tem. Caraca. Não tem como eu passar ele, né? Ou tem? Não tem como. Será? Eu vou passar o Gold. Ah, não. Eu passei o Gold. Eu tô um milímetro na frente. Ah, meu. Eu passei o Gold. Obrigado, Gold. Fez uma pistazinha pra no vizinho. Ó lá. Bora. Ai, minha nossa. Acelera, Marcelo. Não tira esse dedo. Não para. Aperta o dedo na tela, Marcelo. Ai, aperta esse dedão aí. Bora, 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 bora. Ai, ai, ai. Eu tô numa posição aqui desconfortável pra conseguir acelerar com o pé. E ganhei. Essa aqui o Gold fez pra deixar eu ganhar, né, Gold? Nossa, mas ganhei por 0,1 ali, mano. Ai, 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 galera. Ganhei. Vou até deixar um like na pista dele aqui. Valeu aí. Então, esses foram os desafios. Obrigado, Gold Gamer. Nossa, eu tô até suando aqui, cara. Um salve aí pro Gold Gamer. Visitem o canal dele. E, se vocês curtiram o conteúdo, já aproveitem e se inscreve lá. Deixa um like lá nos vídeos dele. Tá aí na descrição. Tamo junto. Obrigado pela força lá na live, Gold. Obrigado lá pelo donate. E obrigado pelo desafio. Foi um negócio diferente aqui pro canal. Bacana deixar ele registrado. Tamo junto. Um abração pro Gold e pra todo mundo. Até mais, galera. Ah, experimentem. Joguem no jogo de vocês. Façam isso, cara. Vocês vão ver o quanto o Gold é brabo. Sério. Olhem os vídeos lá do Gold, que ele joga no Hill Climb. E aí, depois você tenta jogar com o pé. Você vai, cara. Você vai ver que ele é duas vezes mais brabo do que um pró de Hill Climb normal. Se você é pró com as mãos, já é muito brabo. Aí você é duas vezes mais brabo. No mínimo, duas vezes. Se você conseguir jogar tão bem com os pés. Com o pé, inclusive. Então, visita lá o canal do Gold na descrição. Tamo junto. Um abração, galera. Até mais. E dá até um suador aqui, cara. Fui! Tchau, tchau.